Chuva de fora e de dentro. E aí não tem jeito. O guarda-chuva não pode ser fechado nem debaixo da estrutura. Aqui no terminal Praça da Bíblia existe o risco de molhar. E muito pior, de acontecer um acidente. Tá impossível onde cheio, lotado, chuva. A gente tá molhando aqui dentro. Escorrega, né? Idoso, deficiente físico, tudo dificulta demais. Ao longo dos anos, a tarifa foi mudando. Mas os problemas continuam os mesmos de sempre. É muita reclamação, o pessoal reclamando que o zão está cheio, está lotado. O pessoal ainda tem uns que machucam nas portas, né? Que o motorista não espera. E assim vai. Hoje em dia a gente não tem ônibus que presta, né? Hoje em dia tá tudo bagunçado, então falta eles aí resolver isso aí. A Câmara Deliberativa dos Transportes Coletivos, a CDTC, formada por representantes do Estado e das Prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, deve definir um novo formato para o transporte coletivo ainda neste mês. Uma das principais propostas é manter a passagem em R$ 4,30 para este ano de 2022. Para isso acontecer, para essa passagem não aumentar de valor, Estado e municípios vão precisar subsidiar o sistema. E aí a divisão ficaria assim. O Estado entra com 41,2%, Goiânia com a mesma porcentagem, Aparecida com 9,4% e Senador Canedo com 8,2%. A tarifa do transporte não é reajustada há dois anos. E como tudo aumentou, combustível, manutenção, se os reajustes fossem passados direto para o passageiro, a tarifa estimada seria de R$ 7,00. Um valor difícil de ser bancado pela população. A gente tem um salário mínimo, vai ganhar esse valor, então é um absurdo. Se aumentar o preço da passagem e tiver uma qualidade boa de coletivo, vale a pena, mas a forma que está, não. Além de congelar a tarifa, existem outras propostas para melhorar a qualidade do transporte, como a troca da frota das concessionárias e a implementação da tarifa flexível. Essa tarifa permite os usuários pagarem metade do valor em linhas com distância de até 5 quilômetros. A estimativa é de que em março sejam feitos os estudos técnicos para avaliar todas as propostas e estratégias. E aí as mudanças já entrariam em vigor a partir de abril. Uma coisa é certa, os usuários querem um serviço seguro e de qualidade. Atraso e principalmente a superlotação, né? Parece que as cotas de ônibus não suprem a necessidade que a cidade exige, né?